Nunca houve noite que pudesse impedir o nascer do sol e a esperança E não há problemas que possam impedir as mãos de Jesus pra me ajudar Haverá um milagre dentro de mim, vem descendo o rio pra me dar a vida A este rio que emana lá da cruz, do lado de Jesus Aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída Aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte Sou um milagre e estou aqui Usa-me, sou o teu milagre Usa-me, eu quero te servir Usa-me, sou a tua imagem Usa-me, ó filho de Davi Aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída Aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte Sou um milagre e estou aqui Aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída Aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte Sou um milagre Estou aqui Que alegria poder estar com você mais uma vez É o nosso querido programa Coisas da Vida Já tão amado por todo o Brasil Eu quero agradecer o carinho das pessoas Mesmo de outros estados, Minas Gerais, Alagoas A nossa querida Maceió Que tem interagido muito com a gente através da internet Que alegria poder fazer companhia pra você através da televisão Através da internet, né? Quantos e quantos nos vêm de seus laptops, tablets, computadores E vão compartilhando Compartilhe! Você pode ajudar a salvar a vida, sim Através da mensagem de vida Que a gente sempre procura partilhar aqui no nosso programa Nós partilhamos e você é convidado a partilhar também E nesse programa nós sempre temos alguns assuntos muito interessantes E tem a ver com a vida, né? Hoje o tema é Vivendo bem Mesmo Sob pressão Quem de nós já não teve, já não passou Ou ainda está passando por alguma pressão na vida? E como é que a gente faz pra poder Te sair bem? Não é? Não deixar a peterrair Como é que a gente faz pra levantar, sacudir a poeira e dar volta por cima? Esse programa é mais do que respostas Que é levantar algumas perguntas Que possam nos ajudar juntos A estabelecer caminhos de resposta E aí eu fico pensando, gente Eu me lembro quando eu era criança E eu gosto sempre de partilhar com vocês Algumas parábolas, algumas anedotas Alguns causos que eu conto aqui Que nos ajudam a rever o pensamento da gente As escolhas da gente Eu me lembro de uma historinha que aprendi quando eu era criança Pré-adolescente De dois tiozinhos que eram vizinhos E os dois viviam competindo pra ver quem tinha o bosque O jardim mais bonito Era uma competição tremenda e danada, né? O tempo foi passando E cada um tendo seus segredinhos pra cuidar das suas árvores Das suas pitangueiras Das suas jabuticabeiras Eu mesmo quando eu era criança Fui criado num cortiço que tinha tanta jabuticaba Oh, delícia! Ficar em cima da jabuticaba lá, né? Do pé de jabuticaba Maravilha! Ele tava ali diante da fonte da alegria, né? Não sei se você já teve uma infância assim gostosa no meio de árvore Ah, delícia! Pena que a turma de hoje Os jovens e adolescentes não veem mais árvore Mas lembram na calçada E muito menos de frutos, né? Bons tempos daqueles que a gente tinha bosque e árvore Mas os dois competiam ali E um dia Um rapaz vendo a competição dos dois Ele ficou meio encasquetado o vizinho da frente Porque tinha um tiozinho Que ele não regava as árvores com muita frequência E de quando em quando também Quando a árvore tava se firmando ali Pegando um brotinho, né? Ele pegava e enrolava um jornal E dava umas tapinhas nela até calejar E ele falava Nossa, mas nunca as árvores desse tiozinho vai vencer O outro tá tratando as árvores dele a pão de ló, né? Com filé mignon Coloca água todo dia Salitre, adubo Não entenda esse tiozinho Ele quer ganhar e fazendo assim Ele sempre observava e chamava a atenção Passado um certo tempo Ele não resistiu Foi até a casa do tiozinho Falei assim Escuta, com licença aí Eu soube que o senhor compete com o seu vizinho Pra ver quem tem a árvore mais bonita O jardim mais bonito O bosque mais bonito Mas o senhor não trata bem as suas árvores Ele falou Por que não? Eu dou o melhor tratamento que eu conheço Aí ele falou Ah, eu vejo o senhor às vezes Malemal, o senhor coloca água E de vez em quando o senhor tem um costume esquisito Enrola o jornal, bate nas árvores O senhorzinho sorriu e falou assim Olha, deixa o tempo passar E vamos ver no final Qual bosque será o mais bonito Mas deixa o tempo passar Tem certas perguntas Cujas respostas só vêm com a ação do tempo Quando nós sabemos esperar E o tempo passou cinco, seis, oito, dez anos E um dia, gente Quando as árvores Tanto de um vizinho Quanto do vizinho dois Já haviam crescido E se tornado um jardim fantástico Um bosque maravilhoso Aquelas casas de quintais enormes Deu uma tempestade Aquela tempestade que o caipira fala Arranca toco Arrancou tudo E o vizinho que tinha tratado as suas árvores Com filé mignon Digamos assim A pão de ló Quase todas as suas árvores Foram arrancadas Pela raiz Porque não suportaram a tempestade E as árvores do tiozinho Que parecia não tratar tão bem das suas Por incrível que pareça Nenhuma tinha sido arrancada pelo vento E olha que a ventania foi forte A ponto de destelhar as casas Passado um tempo Aquele senhor Que sempre observava pela janela O vizinho da frente Ele entendeu a mensagem do tiozinho Que essas alturas do campeonato Estava bem velhinho Já na cadeira de rodas Ele entendeu uma coisa muito importante Tem certas árvores Se nós quisermos que elas suportem as tempestades Nós não podemos regá-las com muita frequência Dar para elas uma vida muito confortável Senão elas não aprofundam as suas raízes Árvore que é regada com muita facilidade E tem muito conforto e muita mordomia Geralmente ela tem tendência a ser superficial E olha Pessoas e árvores superficiais Que não passam por sofrimento na vida Que não passam por privação e provação Tem grande tendência a ser pessoas Que não suportam os arranca-rabos E as tempestades da vida São pessoas que quando passarem Pela primeira tempestade Porque só tem um verniz de felicidade São pessoas que não resistirão As tempestades da vida Há certas árvores Que aproveitam as tempestades Para aprofundar as suas raízes Quando você passar por alguma dificuldade na tua vida Quando você passar por um momento De provação e privação na tua vida É Deus querendo que as suas raízes Vão para o mais profundo Aquelas jornaladas Que o jardineiro dava na árvore Fizeram com que seu caule se fortalecesse É verdade que ela sangrou Saiu seiva, né? Saiu aquele líquido Mas aquilo fez com que seu caule se fortalecesse Às vezes a vida nos dá algumas jornaladas Mas não é para nos humilhar, não É para que nós cresçamos E aprofundamos as nossas raízes Minha gente Como nos tornamos pessoas mais profundas Quando sabemos administrar bem as nossas dores Vamos ser bem sinceros Nós vivemos num mundo E numa sociedade hoje Onde as pessoas Os pais não dizem mais não Por seus filhos A escola não repete mais ninguém Porque tem medo de traumatizar Gente, quem que a gente está criando? Porque se você que é pai Não disser não para ele E você que é professor Não dizer para ele Que há reprovas na vida Sim Amanhã o primeiro patrão e a vida Vai ensinar que existe não E quando ele ouvir um não Ele vai queimar contêiner Ele vai pichar parede Ele vai pichar muro Vai virar um marginal Lamento dizer isso Mas é uma grande verdade Que os nossos filhos aprendam Desde o princípio A dizer não E também a ouvir não Tem gente que para agradar os outros Só sabe dizer assim né É a famosa Amélia Que era mulher de verdade Que não tinha a menor vaidade Quantas e quantas esposas Quantas e quantas mães Não sabem dizer Não sabem expressar a própria vontade Que vivem uma vida Tentando agradar a tudo e a todos Já falei isso num programa nosso Quem tenta agradar tudo e a todos Vai acabar desagradando todo mundo E não vai agradar nem a si E muito menos a Deus Nunca se esqueça disso Quem passa a vida inteira Querendo agradar os outros Não é Não vai agradar nem os outros Nem a si E muito menos a Deus Porque nós não estamos aqui Para recebermos os aplausos E os ibopes dos outros Não é Agora quando você perceber Que a vida te prega algumas peças Não fique se fazendo de vítima Eu gosto muito de um pensamento Que diz assim né Com uva nós podemos fazer vinagre Tem gente que quanto mais sofre Mais azeda fica Mais azeda se torna Como é triste né Pessoas que foram amarguradas Pela vida Fala assim ó padre Eu sou revoltado assim Porque o senhor não sabe O pai que eu tive Olha gente Todos nós tivemos uma história difícil Ninguém teve uma história totalmente fácil Mesmo aquele que aparentemente Nasceu em berço esplêndido Deitado eternamente Em berço esplêndido Ao som do mar da luz Do céu profundo Também eles tem dificuldades Agora não vamos usar as dificuldades Que nós temos na vida Para dizer assim Eu sou uma pessoa amarga Eu sou uma pessoa que não tive Meu pai presente Por isso que eu sou assim Não você pode fazer a diferença Eu acho fascinante Quando você encontra pessoas Por exemplo Da favela da Rocinha Que passaram em primeiro Ou em segundo lugar No vestibular De uma universidade federal Porque foram pessoas Que tiveram a capacidade De não se fazerem de vítimas Por causa da própria história Gente, se nós queremos Que a nossa vida mude A primeira coisa Que nós somos convidados a fazer é Parar de nos fazer De vítimas o tempo todo Fazer de vítima não dá certo Então paramos com essa história E ficamos nesse complexo de culpa Ou então Tentando achar em quem por a culpa Eu sempre gosto de brincar Que lá em Gênesis Quando aconteceu o pecado original Deus apareceu no jardim Procurando Adão e Eva Eles se esconderam Vocês se lembram? Na história que a gente lê Nos primeiros capítulos da Bíblia E eu falo sempre que Quando Deus falou assim Adão O que foi que aconteceu? O que Adão fez Na sua responsabilidade? Foi a Eva A mulher que tu me desse Jogou a culpa meia em Deus Não só na Eva A mulher que você arrumou pra mim Coisa mandada Quando olhou pra Eva Eva falou o que? Foi a serpente E eu sempre brinco Se Deus tivesse perguntado Pra serpente A serpente que aquela língua partida Ia falar foi os dois Que é uma forma de dizer Nós nunca seremos pessoas Bem resolvidas Enquanto nós colocarmos Sempre as culpas Dos problemas A culpabilidade De que nós estamos vivendo E passando Nos outros Ah eu não sou ninguém na vida Porque meu marido Não deixou estudar Eu sou assim Porque minha mãe Não me matriculou Numa escola boa Meu filho Nós temos que tomar A grande consciência Pra que a vitória de Deus Aconteça em nossa vida E pra que sejamos Pessoas bem sucedidas Pessoas vitoriosas Nós temos que dizer Eu reconheço Fui eu que fiz Más escolhas Nós estamos precisando Aprender minha gente Que nós fazemos As escolhas E as escolhas Nos fazem A vida é feita De escolhas E as escolhas Fazem a vida Que você leva Né Nós levamos Eu gosto de um trocadilho Um poeta diz assim Nós levamos da vida A vida que a gente leva Isso é uma coisa Muito interessante O que é que você vai levar Para a eternidade Aquilo que você leva hoje Que você acha importante Aquilo que você está escolhendo hoje Então Escolha bem Mas por favor A vida dá pra todos nós uvas Mas tem muita gente Fazendo da uva Vinagre E quem é que consegue tomar Uma xícara de vinagre Sem fazer careta Agora por outro lado Tem pessoas que conseguem Transformar a uva em vinho São pessoas que tem a capacidade De tornar a vida mais gostosa Mais leve Mais gostosa de viver É um dom que Deus nos dá Peça esse dom a Deus também Com as uvas que a vida te dá Não faça vinagre não Faça vinho Eu lembro aqui de Cícero Cícero é Um historiador latino Muito famoso Ele dizia assim Estou convencido De que as pessoas Se parecem com o vinho Porque a idade Melhora as boas Mas azeda as más Tem gente Quanto mais o tempo passa Mais azedo vai ficando E tem gente Quanto mais os anos passam Mais os doces vão ficando Eu gosto de olhar a natureza É interessante Como que a natureza Nos ensina coisas fantásticas Todo mundo gosta De fazer colar de pérola E agora a pérola Voltou a estar na moda Ela é algo precioso Mas as pessoas se esquecem Do processo De fabricação da pérola Como que uma pérola Nasce na ostra A ostra Primeiro é ferida Há uma machucadura Há um machucado E aquele machucado Tem que passar por um processo De cicatrização A ostra Ela acaba sendo Como que a metáfora Da nossa vida É impossível Passar por essa vida Minha gente Sem ralar o joelho Sem se machucar São as chamadas Lesões afetivas Sabe o que é lesão afetiva? Eu explico Lesão afetiva é assim Por exemplo Meu namorado me rejeitou Quando eu achava Que ele fosse apostar Tudo em mim É uma lesão afetiva O meu pai Na minha primeira infância Viveu no bar Nunca me deu carinho Nunca me carregou no colo E nunca ouviu Um eu te amo Do meu pai Isso gera em você Uma lesão afetiva A minha mãe Era uma pessoa Que dizia Que quando eu me casasse Eu seria muito infeliz Porque eu nunca Encontrar um homem Como ela achou Essas palavras De mal ao gouro Essas palavras Literalmente De maldição Vão gerando Nem nós Lesões afetivas Que precisam ser cicatrizadas E aqui volta A metáfora da ostra Como é bonito Observar a natureza A ostra consegue Através do processo De cicatrização Gerar E fazer nascer Uma pérola É fantástico Significa que De uma machucadura Cicatrizada Pelo tempo Pela administração Do tempo Pela vida A ostra A ostra conseguiu Gerar uma pérola Como que Deus Fica feliz E nós Ficamos felizes Quando as pessoas Conseguem transformar A sua dor Em joias preciosas Não em bijuterias Mas em pérolas preciosas Não adianta fazer Da dor Um motivo Para darmos patadas E coisas Em todo mundo Imitando os cavalinhos Aí Não pelo contrário Nós temos que dizer Sim, sou uma pessoa sofrida Mas justamente Porque fui uma pessoa sofrida Eu não quero fazer também Ninguém sofrer Você pode repetir A sua história de sofrimento Ou você pode fazer Uma história diferente E isso sim Está nas suas mãos Fazer o futuro diferente Colocar uma nova finalização Está nas suas mãos Agora mudar aquilo Que já aconteceu Fatos não podem ser mudados Mudar aquilo Que aconteceu Não Mas também ficar se lamentando Não vai resolver Eu tenho encontrado Muitas pessoas na vida No trânsito Nas filas Na igreja Tudo que você vai falar Para elas Elas dizem assim Ah é difícil Hum é tão difícil Nossa aprender um outro idioma Aprender inglês É tão difícil Minha gente Em primeiro lugar Quem foi que falou Que é fácil Ninguém disse E em segundo lugar Dizer que uma coisa é difícil Vai tornar a coisa mais fácil Não vai Tem gente que pensa Que dizer que uma coisa é difícil Melhora Isso não vai melhorar nunca Não Você tem que aceitar Aquele desafio Dizer que você consegue Dizer que apesar de todos os problemas Que você passou Você é uma pessoa vitoriosa E fazer sim Uma finalização Isto é E fazer sim Com a ajuda de Deus Um final diferente Então seja como a ostra Esses dias eu estava lendo um livro Eu gosto muito de ler E eu fiquei assim Feliz Encasquetado Com o Handel Handel como nós sabemos É aquele grande músico Músico espetacular E o Handel Quando ele foi desenganado Pelos médicos Ele ficou sabendo Que tinha cerca de dois meses De vida Gente Sabe o que ele fez? Eu fiquei pensando assim Quando estava ali na história Nossa Você ser desenganado Pelo médico Saber que você tem Só mais dois meses de vida Eu fiquei pensando Eu acho que Não sei se eu suportaria a notícia Eu me trancaria num quarto Não queria ver mais ninguém Ou então eu me despedir das pessoas E encerrar tudo Num gran finale O que que Handel fez? As composições mais belas E mais complexas de Handel Foram compostas Justamente quando ele recebeu a notícia De que tinha mais dois meses de vida Tem gente que consegue transformar o sofrimento Em obra-prima Em música E Deus te dá essa capacidade Quando a vida te fechar uma porta O que você tem que fazer? Transforma em orquestra Transforma em harmonia Faça uma orquestra filarmônica Mas não fique se lamentando Porque lamento gera ainda mais dor E mais sofrimento ainda Faça como Handel Eu não sei se você sabia disso Mas eu gostei muito de aprender isso A gente vive aprendendo com os outros, né? Mas aquela música famosa assim, ó E eu gostava tanto de você Gostava tanto de você Que embala a nossa vida O autor dela, o seu compositor Compôs quando a sua filha morreu A gente fica pensando Que é pra uma pessoa Que ele estava apaixonado Não Pra filha que morreu Eu gostava tanto de você E não tive tempo de dizer aquele adeus São poucas as pessoas Que conseguem ter essa faculdade maravilhosa De transformar dor em música E de transformar machucados E cicatrizes como a pérola Em cicatrização que viram joias Deus consegue fazer isso Eu gosto muito do Edel Eu tenho um pensamento, gente De Rubem Alves Ele faz uma comparação Entre milho de pipoca E o piruá Sabe a diferença O que é o piruá? O piruá é aquele milho Que fica na panela E não vira pipoca De jeito nenhum, né? Você deixa ali Mexe, mexe a panela Até canta aquela musiquinha E o milho não estoura Quer dizer Ele nunca vira aquela flor Bonita que é a pipoca Na vida você pode escolher Eu fico pensando Quando o milho Chega dentro da panela E a nossa mãe geralmente Tapa a panela Não de microondas Que também passa pelo calor Mas eu acho mais gostoso Aquela que tem o gosto Do fundinho da panela Aquela panela velha Sem fazer pipoca Gente, pipoca de panela Sinto muito Mas não chega aos pés Da pipoca de microondas Que é uma coisa meio Isopor Para falar a verdade, né? Mas é interessante Que quando o milho Chega lá dentro Vamos imaginar que o milho Fosse uma pessoa O milho pensa assim Meu Deus Está esquentando Meu Deus Está ficando pior Meu Deus Está ficando muito quente A gente está tudo apertado aqui Meu Deus O que vai acontecer com a gente? E de repente Pá, pá, pá As pipocas começam O milho começa a viver Através de um processo De pressão O milho se transforma Numa outra coisa Totalmente diferente Mais agradável Que alegra os cinemas Que alegra a vida de família Como é gostoso estourar a pipoca Para ter um pretexto Da família sentar junto no sofá Apertadinho, né? Eu acho bonito Quando a pipoca É um pretexto Para unir a família Cada um está no quarto No seu MSN No seu Facebook No seu Twitter E quando a mãe fala Tem pipoca Vai todo mundo na cozinha E aí É bonito Principalmente Quando a mãe faz Uma bacia grande E de propósito Não dá Uma vaselinha Para cada um Que daí fica aquela bacia No centro Todo mundo tem que enfiar a mão Lá dentro, né? É bonito E aquelas mãos se encontram Porque no dia a dia Nunca se encontra A pipoca é um pretexto Para unir as pessoas Estoura a pipoca Com mais frequência E aí a gente percebe o seguinte O milho que vira a pipoca Ele apesar de toda a pressão Ele foi capaz De virar alguma coisa diferente Mas o peruá Que é aquele milho Que você coloca no dente Ele é só salgado Quebra seu dente Porque ele viveu Uma pressão tremenda E se fechou ainda mais É aquele tipo de pessoa Quanto mais dor Privação Separação E rejeições E pressões Passam na vida Mais endurecidas Elas ficam São pessoas Que não percebem Que além do calor Da panela Ainda existe uma coisa Muito mais maravilhosa Lá na frente E é assim que nós cristãos Vemos por exemplo A morte das pessoas Você tem que ser uma pessoa De muita fé Para olhar O corpo De alguém que você ama Ali Naquele velório E dizer Não Vai se transformar Em algo muito melhor O que eu estou vendo É a morte Mas a palavra final Não é da morte A palavra final É da vida Que onde a morte Tentou colocar um ponto final Deus está colocando reticências Para dizer que essa história Continua É o milho É o milho Que virou a flor da pipoca O milho poderia pensar É meu fim Vamos me matar aqui Sob tanta pressão Eu não vou conseguir viver Mas ele conseguiu Se transformar Numa coisa boa Seja como o milho de pipoca Não o peruá E é bonito ver minha gente A pressão E o calor do fogo Vem em nossa vida Para fazer tirar De dentro de nós Aquilo que é o nosso essencial Aquilo que é melhor O nosso lado bom Quando é que o milho de pipoca Ia pensar Que dentro dele Tinha uma coisa tão maravilhosa Que precisava sob pressão Vir para fora E aqui vai um segredo importante Às vezes O nosso melhor Só sai Quando nós estamos Sob Pressão Então a pressão Não é uma coisa Tão ruim assim Mas a pressão É um artefato Um artifício Do qual Deus pode se utilizar Para fazer com que na vida O nosso melhor Decolhe Ou melhor O nosso melhor Aflore Aí você fala assim Mas como assim padre? Você já observou Aquelas pessoas Se sentem covardes? Aquelas pessoas Muito medrosas Têm medo de falar em público E de repente Quando vê o amigo Lá no mar Se debatendo e pedindo ajuda O que elas fazem? Elas pulam Porque sob a pressão Geralmente a vida nos mostra Aquilo que de melhor nós temos Quantas e quantas vezes A gente vê uma pessoa também Pacata Que o famoso pacato Cidadão da civilização De repente vê o amigo Passando um apuro No trânsito Ou porque bateu o carro Ele vai lá Ele salva Ele que vai chamar a ambulância Ele que faz os primeiros procedimentos Dos primeiros socorros A pressão Ao invés de nos abafar Ela faz com que o milho de pipoca Estoure e vire flor Que agrada a vida das pessoas Então você escolhe Ou você é uma pessoa Cada vez mais azeda Ou você é um milho de peruá Que sob a pressão Se fecha ainda mais E olha Vamos ser bem sinceros Milho de peruá Ela serve para quem mesmo? Nem para as galinhas Ele vai para onde? Para o lixo Aquele baldinho Que fica em cima da pia Na cozinha A próxima vez Que você passar Por uma grande pressão Na sua vida Deus não quer Que você seja um peruá Deus quer fazer de você Milho de pipoca Que suportando as dificuldades Se tornam pessoas melhores ainda Que conseguem Nas dores da vida Aprofundar as raízes E se tornarem pessoas profundas Eu quero fazer Uma última observação Que eu acho Até uma observação poética Eu me lembro Quando eu li O primeiro livro Cartas entre amigos Do padre Fábio de Melo Gabriel Chalita Ali eu descobri uma coisa Nas poesias de Cora Coralina Que eu confesso a vocês Que eu não sabia Embora eu já gostasse disso Eu quero partilhar com você Para finalizar O meu programa de hoje Eu não sei se você já observou Sobretudo aqui O Sorocabano O Votorantinense Quando você está andando Na Marginal Você encontra algumas árvores Que são IPs A Marginal tem IPs rosas Tem IPs amarelos Belíssimos E mesmo onde eu moro Na região da Vila Progresso Não poucas vezes Eu encontro aquele IP Amarelo ou ouro Aquela coisa linda Até lembro daquela música Meu IP florido Novamente Pensando atenção Em como a natureza Prega para nós Como a natureza Nos educa o tempo todo Eu não sei se você sabia Mas se você não sabe Passa para frente O IP É uma das poucas árvores Que desafia o inverno É Porque todas as árvores No inverno Como dizem os jovens Pagam pau Ficam com medo Elas não florescem Árvore no inverno Tem seus galhos ressequidos Parece até que elas morreram Mas o IP É a única árvore Que desafia O inverno A geleira Insistindo em florescer Nós precisamos aprender A ser como o IP Apesar dos invernos Que a vida às vezes nos dá E apesar das privações E provações E peças Que a vida às vezes Nos prega Das perdas Pelas quais nós passamos Nós não temos o direito De deixar de florescer Como é bonito Pessoas que em meio A dor e ao sofrimento Minha gente São capazes De carregar as outras De visitar um gepasse De consolar aqueles Que precisam E ainda tirando Lá da alma O último suspiro De força Ainda são capazes De sorrir Nós precisamos Aprender com o IP Que Diferentemente De todas as árvores Desafia o inverno Porque é capaz De florescer Mesmo no inverno Da vida Não perca a graça De florescer Não se torne Uma pessoa azeda E amarga Só porque você sofre Afinal de contas Quem não sofre? Eu quero pedir Nesse programa de hoje A graça de florescer Mesmo em meio Os invernos mais rigorosos Pelos quais eu possa passar Porque eu não sou Uma árvore qualquer Eu sou árvore Que em meio A tempestade Aproveita a ocasião Para aprofundar As raízes Para que não seja Qualquer ventania Que leve meus sonhos Embora Ou que me leve De mim mesmo O programa Passa rápido Gente Já acabou Eu desejo que Você fique com Deus E que no próximo programa Deus me dê a graça De te encontrar Mais uma vez aqui No programa Coisas da vida Fazendo acontecer sempre Coisas da nossa vida Até o próximo programa Se Deus quiser E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto